Música Olá pessoal do YouTube, vocês são bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui no canal Música Gente, hoje está aqui todo mundo reunido E meu microfone ele meio que desmontou, quebrou, não sei porquê Então se está fazendo algum barulho estranho, alguma coisa, cara Não sei nem se a minha voz está saindo Nem desculpe, o microfone aqui quebrou ou ele desmontou mesmo E hoje a aventura vai ser o branquelo E o catar, sim, o branquelo catar Então, vocês sabem que toda aventura que eu vou, a maioria das vezes eu acho muito lobo, não é? Então, hoje o catar finalmente vai ter uma namorada Então, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações Que isso é muito importante, o catar Vamos lá, vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa Então, ó, já tenho 64 ossos Porque hoje você não vai ganhar namorada Porque eu quero que você venha mesmo, entendeu? Porque eu quero que você venha mesmo Então vamos aqui avisar para todo mundo Super 2, o catar vai ter uma namorada Gado, gado O catar vai ter uma namorada, vai ter um casamento E eu vou batizar ali Tem um porco ali em cima Não É, é, a Rosilda mesmo Ok Ó, lhamas O catar vai ter uma namorada Lhama É, vão ter, ele vai ter uma namorada O catar vai ter uma namorada É, você É, eu quero levar todo mundo mais É, então hoje Vai Não, não vai, não Hoje não vai não Black, o catar vai ter uma namorada Mortal Kombat O catar também vai ter uma namorada Porque eu falei que também vai ter, né Porque você é, tipo, a mesma pessoa A Rosilda que olha por nós, né Deve querer saber Minha voz tá assim, gente Porque minha mãe tá dormida Então a abelhada vai habituada Toda Se o catar morrer agora, tipo Aqui em cima Vai ser muito triste Ok Rosilda Você não vai Você não sabe O catar vai ter uma namorada hoje Vou arrumar O catar tá vendo um monte de lobinho Tá vendo O catar não vai ter filho hoje, tá Mas sim, outro episódio Acho que o catar vai ter um filho O brancão também vai Vai ter Bora, desce todo o budu Desce todo o budu Brinqueiro Ah tá, o brinqueiro é tão pequeno Que eu achei que ele morre E tivesse morrido, mano Ok Então vamos lá Isso, parabéns Parabéns Ok, vamos lá então Vamos lá então Meu irmão, meu irmão Come Come E eu acho que eu já vi lobo Mais pra lá Então vamos lá Mais pra lá Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos mais pra lá Pra lá, pra lá, pra lá Meu irmão Meu irmão Eu matei um lobo nesse mundo É Tinha muito Ok, agora vai começar a sumir os lobos Ok Um porco O catar vai casar com um porco Ah, eu descobri que eram os episódios Ontem No episódio anterior Que era pra o catar Ter uma namorada Mano Tá tudo atrasado Esse episódio aqui Era pra A gente já ter um porco De estimação Porque no próximo episódio No episódio 21 A gente tá no 20 No próximo episódio A gente vai ter um porco De estimação Meu Deus do céu Ok Não tô achando não Eu não tô achando não Quem gostou da live De ontem Já comenta aí O meu irmão Ok Mano Eu ainda vou consertar isso Tô tentando já dar boitinho Ok Vamos lá Olha Eu Ai Ai Caraca o chico É outro É outro Não Mano Eu Eu vi também mais pra cá Mas pra lá eu vi pouco Eu acho Mas é mais fácil Eu achar aquela Diabeto Que tem muito lobo e raposa Uma floresta de bicho selvagem Tá ligado Que vai anoitecer Isso é bom E ao mesmo tempo Não é ruim E ao mesmo tempo É ruim Porque Eu consigo mais osso Com esqueleto E E Também Também consigo É Também consigo Consigo também Ok E também consigo Morrer na Noite Também É muito legal Morrer no jogo Aí você perde os itens Da experiência Perde seus Bits de estimação É muito legal Sabia Não Ok Você vai Olha Os porquinhos Já tô ficando com dó Dos porquinhos Aquela bancada ali Eu coloquei ali Caso eu use Quando eu for aqui Então já tem Vai pra dentro Já tem uma porta Já tem uma pontinha Tá ligado Já tem Tem uma cama Guardando aqui Não Eu não trouxe cama Mano Eu adorei Eu amo Essa picareta Eu amo Essa picareta De fortuna Fortuna doce Uma picareta de ferro Isso que é pior De ferro Isso é ruim Porque eu ainda vou ter diamante Alguma hora Não ser diamante Eu vou ter Vai ser a primeira coisa Que eu vou fazer Não vai ser Vai ser espada não Espada dá Dá muito É muito dificinho Porque vão dormir Essa vila mesmo Creepy Creepy Tem creepinho Que passou um Que passou um alface ali Um alface sem braço Sem Sem braço E com quatro pernas É o Creepy face É o alface creeper Um alface Cara zumbi Acha Ver a gente Muito facilmente Que barulho é esse? Não é tu mesmo Tá ruim Entra aqui A gente vai ter uma conversa Entra aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Senta Mano Meu Meu coração Meu coração Meu gato velho São escrutos São escrutos Entra aqui Covardes Meu coração Tá acelerado Fica aqui Fica os dois Coisas aqui Meu coração Meu Deus Meu coração Eu quase tive um infarto De verdade Mano Quase chorando aqui Meu Deus Até eu quase morri Tive um infarto Quase Tive um infarto Quase Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu preciso de carne de zumbi Velho Foi quase Foi quase que ele morreu Ai zumbi Ai zumbi Você é minha salvação Eu quero casar com você Um dia Um dia Você vai me salvar Ai você é um inútil Eu gosto mesmo Gastei flecha Eu tô Eu gastei minha flecha Pra salvar Cara Se Se matassem o catarro Eu ia ficar muito triste Sério O catarro ia ficar Sem namorada Mano Esse iria ser o episódio Ideal Ainda vai ser Que bom Porque Meu Deus Deus do céu Deus do céu Mano O catarro fica Matando os esqueletos Estão procurando o catarro Ali Ali O lobo O lobo Dois Tá mas Meu Deus do céu Tá Vem cá Vem cá Você pensa A namorada do catarro Tomou sim Tomou sim Quer mais? Calma Tu tá de sacanagem Vem aqui 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 Eu vou te mostrar uma coisa Vem cá Ainda vou definir o nome Catarro Eu tenho uma tripulante pra você Tá aqui Só namorada Aqui Só namorada Eu já vou trazer Esse carinho pra você Catarro Mano do céu Catarro Quase morreu Mas a gente Já completou O que a gente Deveria fazer Nesse episódio Eu vou ver O que eu não vou fazer Nesse episódio Porque tem Tem muita Pouca coisa Não é mesmo? Deixa eu ver Se tem Um bicho aqui Ali Ali Isso Ah não Não é o ideal não Desculpa Porca Eu sei que você Vai ser importante No próximo episódio Mas eu não quero perder Meu bicho Ele é muito lindo Gente Eu Sério Sério Eu tô tremendo Eu tô tremendo De medo De nervoso Mano O Catarro Tá com Um de vida Um de vida Vocês tem Se o Catarro Levar Uma porrada O Catarro Morre Vou até mostrar Pra vocês aqui Eu vou matar O Catarro Mentira gente Eu não vou fazer isso Catarro levanta Catarro What? What? Catarro Regenerou a vida Sozinho Deixa eu ver Sua vida Meu Catarro Catarro Toma a carne Ih Não regenerou não Jogo que bugou mesmo Então vamos sair Todo mundo Vem Vamos pintar Sua coleira Vamos pintar Sua coleira Vem Vou ver Ele me desculpe Aí ó Eu disse O jogo bugou Vem Catarro Ó Vamos proteger o Catarro Catarro tá muito ferido Vamos proteger Catarro Se você vir Se você vir Algum esqueleto Você me avisa E não vai Você É uma namorada Mas é Se você quiser Defender ele Mas não morre Mano Eu vou ter que fazer Uma casa pra eles Cara O Catarro O Catarro vai ficar Acho que Tá Vem cá Agora você tem Uma tripulante Que susto Agora você tem Uma tripulante Ah não Mano Mano É muito lindo É É o Branquelo E o E o E a Namorada do Catarro Juntos Pra ver a casa Achei que vocês Tavam ali em cima ainda Achei que o jogo Tinha bugado Desculpa Porra Sou muito vacilando Eu sei Catarro Você quer morrer Tu não vai pros esqueletos Viu Eu ainda Eu É Se os esqueletos Te matarem Eu vou Me vingar Com o branquelo Com a sua namorada Com todo mundo Da família Até com os Hiper 2 Os Hiper 2 É um assassino Né Ele some com os bichos Eu vou Vou sumir Com os esqueletos Hiper 2 Os Hiper 2 Meu Deus Preciso contar Com a Rose Meu Deus Preciso contar Com a Rose Que Catarro É louco Vida louca Catarro Você é vida louca Você quer me proteger Catarro Mas É que papai Tem medinho Que você morre Entendeu Se você morrer Aí eu vou Cagar Eu vou Aí mesmo Que meu microfone Vai quebrar Entendeu Que eu vou gritar Tão alto Que meu microfone Vai quebrar Entendeu Entra todo mundo Mano Quanto bicho Eu tenho Mas a gente precisa De uma nova casa Velho Não precisa De outra Velho Então vamos lá Vamos Pintar lilás Não 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 Magento Magento Não Tenta Rosa Então Eu não Sei O que que eu coloco O que que eu coloco Rosa é isso É Colocar magento Então Eu vou colocar Rosa mesmo Vamos deixar Rosa mesmo Meu Então deixa Rosa Agora ficou 11 Na cor do Catarro e 11 Na cor da Da namorada Do catarro Então Aqui Aqui é a namorada Do catarro Então Vocês vão ter que dormir Juntos Branquelo Ainda vai dormir Na minha cama Branquelo Você vai me trazer Presente Viu Ai gente Isso é coisa Isso é ou não é Uma perfeita Do Banecreve Olha aí Eu ainda vou Te dar etiqueta E terminamos Esse episódio Um episódio Bem curto Né branquelo Né catarro Né namorado Do catarro É o episódio Foi bem curto Mas Valeu a pena Eu sei que vocês Estão decepcionados Foi muito curto Mas É É branquelo Você vai sozinho Na câmera Vocês querem ver Quando eu guardar Que me esqueci Vamos ver Vocês vão ver Que ele vai estar lá Ok Já me ou Já me ou Pra me avisar Ih branquelo Tá na cama Eu te conheço Branquelo Eu te conheço Ai meu Deus Você merece Uma carninha Catarro Você quase Catarro Você não me mata Mais do coração Você não me mata Mais do coração Você promete Né Você não vai sair De casa tão cedo Vai sim Você vai olhar A casinha também E catarro Vai continuar Nas aventuras Gente Que desesperinho Que desesperinho Que desesperinho Que desesperinho Então Vou ensinar o episódio Aqui com ela Namorada do catarro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Então Bom gente Enseamos aqui o episódio Com a namorada do catarro Né gente É lindo Muito lindo E Bom Espero que vocês gostem Aqui De mais episódio Até mais e tal Que desespero Que desespero Que desespero Que desespero Que desespero Jornal Obrigado.